BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2024. Meu nome é Luciano Scuculha, sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil em Avaré, São Paulo, e falaremos hoje sobre o cenário da soja. A colheita no Brasil já foi finalizada, com produção de 147 milhões de toneladas. Embora tenha sido 4,7% menor que a safra anterior, ainda assim é a segunda maior da história. Segundo a Conab, a produtividade média foi de 3.205 kg por hectare. O contrato de soja na Cebote, com vencimento em julho de 2024, encerrou o dia 12 de junho cotado a 11,77 dólares por bushel, apresentando estabilidade em relação ao observado no início do mês. Conforme o último relatório do SDA, a expectativa de produção nos Estados Unidos para a safra 2024-2025 manteve-se em 121,11 milhões de toneladas, com área de plantio de 35,01 milhões de hectares. O plantio da soja norte-americana alcançou 87% no dia 9 do 6, apresentando condições favoráveis de desenvolvimento. Para a próxima semana, a previsão é de redução no volume de chuvas nas principais áreas produtoras norte-americanas. O indicador CPEA, em 12 dos 6, foi cotado a 140 reais por saca, apresentando alta de 1,68% em relação ao início do mês. O prêmio dos portos permanece em 30 centavos positivo por bushel, para julho de 2024. Segundo os dados da Bolsa de Cereares Argentina, a colheita no país alcançou 92% da área, em 5 dos 6, com a estimativa de produção de 47,4 milhões de toneladas. A comercialização no país teve uma aceleração no início de junho, ultrapassando 40% da produção. Para o produtor ter maior segurança, previsibilidade em seu fluxo de caixa e gerar oportunidades negociais para a comercialização de sua safra, o BB disponibiliza a linha de crédito de investimento, PCA, destinada à construção, ampliação e reforma de unidades de recepção, beneficiamento e armazenagem de grãos. Operação de travamento de câmbio, NDF, e as opções AgroBB. Atualmente, temos opções de venda, put, de soja referenciadas nesse boot, com vencimento em junho de 2024, com strike, preço garantido, entre 11,78 e 11,85 dólares por bucho. E para julho de 2024, com strike entre 11,35 e 11,74 dólares por bucho. Você pode consultar outros vencimentos e fazer simulações diretamente no app BB, acessando o menu, agro e depois contratar opções agro. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.